Não percas Mickey Mouse Funhouse no Disney Junior, mas primeiro vamos ver outro momento mágico. Navegamos até a Ilha do Tesouro com a missão de descobrir o que é ser um verdadeiro pirata. Os nossos tripulantes terão de dar o melhor de si, ser uns aventureiros corajosos e trabalhar em equipa para encontrar o famoso tesouro. Oi Marujos, vocês têm aí um maú que nos pertence. Ha ha, essa é boa, agora é meu! Sim, tudo isto! Sai daí, ô tosmo! Ah, o navio pirata funny tem o que é preciso para extravar. Eu tenho? Eu tenho! Não é Mickey? Claro! Que coisa! Anda Donald, vamos regá-los! Ai, esta água está gelada! Toca a sair! Grande putaria, Marujos! Está ali o nosso maú do tesouro! Temos de nos aproximar do navio deles! Eu trato disso! Vou usar a minha corda mágica! Vou usar tudo! Ah, mas Mickey! Atrás de mim! Tudo sabor de marinheiros! Desistam, potifas! Ok, Weaseline! Vamos levar o baú do tesouro connosco! Não me faças rir, amigo! O que é que vais fazer? Assustar-me com a espada nova, é isso? Vamos lá! Tanto tempo! Ana! Capitã, dava-nos jeito uma espada daquelas. Vamos, cala! Sim! Anda, Sneasel! Tá bom! Chef, não conseguimos Botões e laços, Mickey A tua espada mágica é mesmo especial Ok, podem ficar com a espada Mas o baú do tesouro é nosso Desculpa, amiga Mas esse baú é do Capitão Ossos Salgados E ele quer que o devolvas Temos de dinarmos em Robin Hood Estes não vão causar mais sarilhos Agora vamos levar o baú do tesouro de volta para o navio Agora o que é que acontece a estes piratas? Fomos piratas baús, não fomos nada honestos Nunca vamos ser verdadeiros piratas Não vamos ganhar nada Conversa de choco Toda a gente pode ser um verdadeiro pirata Basta seguir o meu código Dêem o vosso melhor Sejam corajosos e ajudem os outros, ok? Claro que têm de passar os desafios para ganhar os crachás E nada de batota Então, podemos voltar a tentar? Mas é claro que sim E se passarem, também vão ter o vosso tesouro Pois, talvez ignorar as regras e tentar roubar o tesouro Não tenha sido a nossa melhor estratégia Pedimos desculpa, Capitão A vocês também Mickey e tripulação da Funhouse Falaste como uma verdadeira pirata Até logo! Boa sorte! Mal posso esperar por ir caçar o tesouro como um verdadeiro pirata Nem eu! Levantar a âncora! Vamos voltar à praia dos geysers explosivos! Em frente nós vamos! Pois é, Capitão Chegou a hora da despedida Onde é que te deixamos? Isto não é uma despedida, Mickey! Vamos voltar a ver-nos em breve Vamos? Oh, boa! Toma! Não percas esta mini arca de vista E vai vendo-se de mensagens novas Há mais tesouros para além de espadas douradas Vou usar esta arca para comunicar convosco sempre que houver uma aventura para vivermos juntos Vamos ser mais aventuras! Adoro, adoro! Adeus, marujos! Que os ventos estejam sempre a vosso favor! Próxima paragem! Floresta de diversão! A determinação, a coragem, a entreajuda são qualidades que nos vão sempre ajudar a superar grandes desafios E descobrir tesouros incríveis Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas